Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e se inscreve, assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. Ah, e para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, vamos ao vídeo. Gracinha e Cláudio estão conversando no quarto da Gracinha, Cláudio chorando e Gracinha também, Gracinha diz para o Cláudio, está pensando o que, hein, Cláudio? O que eu fiz de propósito é que eu planejei isso, você acha que eu vou levar alguma vantagem nisso, Cláudio? Não, não vou, não. O que você acha que vai acontecer comigo, com a minha mãe e com o meu pai? Nós vamos para o olho da rua, foi o que a tua mãe disse que ia acontecer se eu ficasse grávida, Cláudio. É isso que vai acontecer. Mas fica frio, Cláudio, eu vou tirar. Eu nem quero e nem posso ter um filho agora. Cláudio diz, eu nunca vou te obrigar a fazer isso, Gracinha. E Gracinha diz, eu sei e nem precisa, né? Eu vou fazer por minha conta e risco, fica frio, não precisa contar para tua mãe, nem para sua namorada. Não conta para ninguém, isso morre com a gente, não conta para ninguém, Cláudio. Eu entendo que você esteja nervoso e preocupado, eu só não quero que você pense que eu fiz de propósito. Olha para mim, Cláudio. Gracinha puxa assim o rosto do Cláudio, ele olha para Gracinha e Gracinha diz, fica tranquilo. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Eu vou fazer tudo sozinha, tá? Cláudio se levanta, vai para sair, Gracinha chama o Cláudio, ele olha para ela e Gracinha diz, fica frio, tá? Ninguém vai ficar sabendo, eu garanto para você. E Cláudio chorando, sai do quarto sem falar nada. E já na casa da Silvia, ela entra na cozinha, estão Caetano e Shirley lá fazendo, escrevendo lá no papelzinho lá na mesa. Aí Silvia diz, ah, estão fazendo outro joguinho, né, acertei. E nisso, Shirley diz, não, não é jogo não, dona Silvia, estamos escrevendo um cartão para a senhora. E Silvia diz, para mim, e Shirley diz, fala, fala, Caetano. E Caetano se levanta, olha para Silvia, pega um buquê de flores e diz, essas flores são para a senhora. Silvia olha assim, diz para mim, por que? É, e Caetano diz, é que a senhora, lembra aqueles palpites que a senhora me deu, 44, 82? Pois é, eu ganhei uma graninha, né? Pouco, né, porque muita gente ganhou, o prêmio também não estava acumulado. Mas deu para dar uma aliviada, eu até troquei o pneu do carro. E bom, eu comprei essas flores para a senhora. Silvia olha assim, e Shirley disse, é uma forma da gente agradecer a senhora. E Silvia diz, obrigada, pega as flores e diz, ai, não precisava gastar dinheiro comigo, vocês são tão gentis comigo, imagina, não precisava, são lindas. Shirley diz, ai, meu Deus do céu, deixei o ferro ligado lá dentro e vai correndo para a lavanderia. E Silvia e Caetano ficam sozinhos na cozinha, e Caetano diz, estou escrevendo o cartão para a senhora. E Silvia diz, ah, faço questão de guardar-me daqui. Caetano pega e diz, ah, deve ter muito erro, porque eu não tenho instrução, né? E Silvia diz, que é isso, Caetano, o homem não se mede pela sua instrução, e sim pelo seu caráter. Então, Silvia fala baixinho para Caetano e outras coisinhas. E Silvia fala baixinho para Caetano domingo. Domingo, o meu marido vai para um jogo de futebol e a gente pode fazer uma matinê, né? E Caetano diz, combinado. Nisso, Shirley chega e Silvia diz, ah, bom, vou dar uma caminhada no calçadão. E Shirley diz, quer um suco? E Silvia diz, ah, quero sim. Silvia chega na sala ali com as flores e diz, olha o que eu ganhei da Shirley e do namorado dela. E a Fran diz, flores? E Silvia diz, eles querem me agradar porque querem que eu seja madrinha do casamento deles e você é o padrinho. E a Fran diz, sei. Nisso, Shirley chega com suco e torrada para servir a mesa. E a campainha toca. E entram Marina e Diogo. Silvia olha assim e diz, mas ué, já voltaram? E Marina vai e cumprimenta a Fran e diz, o que aconteceu? E Silvia diz, brigaram de novo. E Diogo diz, achamos melhor voltar e resolver aqui os problemas. E Marina diz, ele não gosta de ficar sozinho comigo, na verdade. Ele não tem muito o que conversar, sabe? E Diogo diz, nós não temos, né? E Marina diz, ficamos em silêncio todos esses dias. Mal olhamos um para a cara do outro. Aliás, nossa, nem olhávamos na mesma direção. Pareciamos dois estranhos sentados em uma sala de espera. E a Fran diz, o que pretende fazer? E Silvia diz, eu espero que agora que vocês não estão sozinhos consigam conversar civilizadamente. Eu confesso que estou decepcionada. Eu achei que vocês indo à Petrópolis representasse, sabe? Tipo um desejo de melhorar, de chegar a um entendimento. E Marina diz, eu pensei. Diogo diz, eu também pensei, né? Quando eu vi que não ia dar certo, desde o caminho. No caminho, ela começou a falar da Luciana. E a Fran diz, ainda a Luciana. E Diogo diz, é sempre a Luciana. Ela não pensa em outra coisa. E Marina diz, ô Diogo, não tenta botar a culpa em mim, não. E Silvia diz, eu acho que diante do que está acontecendo, é melhor vocês darem um tempo. Eu detesto essa expressão. Mas eu acho que a única solução, né? É a mais adequada. E Diogo diz, bom, fizemos uma tentativa. Infelizmente, não deu certo. E Marina diz, não fizemos nada. Nada. Não tentamos nada. Logo no começo da viagem, você fez questão de me dizer o quanto você acha que a nossa relação, né? Está assim, por um fio. Está gasta. E Diogo diz, não está. E Marina diz, então não me fale em tentativa. O que eu entendo. Tentativa é quando duas pessoas se gostam, se esforçando juntas para tentar acertar as coisas. E não passar dias em silêncio. Assistindo televisão, e Diogo diz, Marina, nós não tínhamos nada para conversar. E Marina diz, você não tinha o que conversar comigo. E Diogo diz, não, vem, não. Você também ficava calada, com a cara enfiada no livro o tempo todo. E Marina diz, você queria o quê? Queria que eu conversasse com quem, se só estávamos nós dois. E Diogo diz, eu só acho que não adianta discutir. Nós não estamos dando certo. É melhor nos admitirmos e nos separarmos de uma forma legal, antes que a gente, sei lá o quê, né? E Silvia diz, por favor, chega. Vamos conversar como gente civilizada. Chega de barraco. E Diogo diz, olha, eu vou sair, tá? Vou dar uma arejada na cabeça. E Marina diz, não deixe de passar na casa da sua mãe, que eu tenho certeza que ela está pronta para te dar todo apoio que você precisa, não é? E Diogo olha assim e diz, as malas estão no carro. Eu vou pedir para o porteiro trazer. E Silvia diz, não, 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 deixa que eu peço para o namorado da Chile fazer isso. Me dá aqui a chave, dá? Diogo entrega a chave. E nisso, Silvia diz, vocês, por favor, sentem, tomam um café. E nisso, Diogo já sai. E Silvia fica dizendo, sem briga, por favor. E Marina abraça a Frânio. Já na casa da Fernanda, Fernanda e Salete estão dormindo. Nisso, toca a campainha insistentemente. Fernanda levanta e vai abrir a porta. Abre a porta e é sua mãe. Fernanda diz, precisava tocar tanto a campainha assim? Acordei assustada, pô. E a mãe dela diz, não podia imaginar que você ainda estivesse dormindo, né? E Fernanda diz, fala baixo que a Salete está dormindo. E a mãe dela diz, ainda essa menina não tem escola, não? E Fernanda diz, sim, sim, tem escola, sim, mas não dormiu a noite toda por causa de um pesadelo. E eu também não dormi, tá vendo? Tô vestida. E a mãe da Fernanda diz, é pesadelo porque deve ter comida demais à noite. Sempre foi mal acostumada e mal educada pra comer, né? Gente, que mulher nojenta essa. E Fernanda diz, você não veio aqui pra falar sobre isso, não foi? E ela diz, eu vim pedir ajuda. E Fernanda diz, eu não tenho mais dinheiro pra dar pra senhora. Eu já emprestei dois mil, agora chega. E a mãe da Fernanda diz, não seja mesquinha. Eu já estou quase recuperando boa parte que aquele filho da mãe lá me roubou. Meu advogado me pediu três mil reais. E Fernanda diz, treze mil, a senhora tá louca? E ela diz, é pra entrada dos papéis, despesas com cartório, essas coisas. E se eu não pagar, como que eu vou reaver o que me roubaram, hein? E Fernanda diz, eu não tenho três mil reais pra dar pra senhora. E nisso está a Salete escutando a conversa delas da porta, escondidinha. E a mãe da Fernanda diz, não é pra dar, é pra emprestar, tá bom? É pra emprestar. E você tem sim, que eu vi lá no banco, quando fomos retirar o dinheiro da semana passada. Eu vi, tem mais de vinte mil reais, eu vi o saldo aí na sua mão. E Fernanda diz, tem sim, mas não é dinheiro meu, é dinheiro da Salete. E a mãe dela diz, que da Salete? O que da Salete? É seu também. Ela trabalha por acaso? Quem botou esse dinheiro na conta dela foi você, não foi? E Fernanda diz, mas é dela. E a mãe dela diz, ah, zela tanto pelo dinheirinho da sua filha, né? Devia zelar pelo meu também, que sou sua mãe. E eu perdi tudo, não tenho ninguém pra me ajudar. Ingratidão sua. E Fernanda diz, ingratidão o quê? A senhora sempre me deixou na mão, nunca me ajudou em nada. Nem olha pra cara da minha filha. Sou pai sem mãe, sou toda a família que ela tem. E a mãe dela diz, culpa sua, culpa sua que sempre pôs filho no mundo, sem nem saber direito quem era o pai. E nisso Salete já começa a chorar, escutando esse absurdo que a mãe dela falou. E Fernanda diz, fala, baixa, Salete vai ouvir. E a mãe dela começa a gritar, que ouça, por acaso não é verdade? Vai me dizer que sabe quem é o pai dessa menina, hein? E do menino? Tem certeza mesmo que é o músico? Ele entrou de bobo nessa história. E nisso Salete está no chão, chorando muito. Fernanda pega, joga assim a bolsa na mãe dela e diz, eu não admito que você venha aqui falar assim dos meus filhos. E não lhe dou o dinheiro e não tiro um tostão do dinheiro da minha filha pra dar pra senhora. Agora suma daqui, me deixa em paz, sai daqui. E a mãe dela pega e sai. E a bruxa da mãe da Fernanda volta e diz, você vai se arrepender se não me der o dinheiro. Vai se arrepender, Fernanda diz, eu me arrependi de ter te ajudado da primeira vez. E nisso Vilma está chegando e escuta toda aquela discussão. E Vilma diz o que deu nela. E Fernanda diz, eu me pedi mais dinheiro. E Vilma diz, mas você não deu, não é? Fernanda diz, não, não. Não dei. Mas, e Vilma diz, mas o que, Fernanda? E Fernanda diz, ela sabe do Lucas. Eu tenho medo que ela de vingança saia por aí falando. Pior, que ela procure a Helena, né? E Vilma diz, ela conhece a Helena? E Fernanda diz, não, não. Ela sabe onde o Theo trabalha, mas não sabe quem é a Helena. Mas, e nisso Fernanda pega a bolsa já para sair atrás dela. E Vilma diz, você não vai ficar indo atrás da sua mãe, né? E Fernanda diz, você não conhece ela. Você não conhece ela. Agora, por favor, vai acordar a Salete que eu vou ver se eu alcanço ela. E Salete está em seu quarto fingindo que está dormindo. Mas, ela escutou toda a conversa daquela avó horrível dela. E Vilma entra no quarto e vê que Salete está dormindo, né? Vai acordá-la. E Vilma diz para Salete, a mamãe falou que você não dormiu bem à noite. Olha o que eu trouxe para você, aquele bolo de laranja que você adora. E você, não quer levantar, tomar um café e na mesinha comer o bolo? Ó, vamos, vamos. Lava o rostinho, escove o dentinho enquanto esquenta o leitinho para você, tá? A mamãe falou que você não vai para a escola hoje, tá? Vamos, vamos. Ó, Salete, vamos. E Salete levanta e Vilma diz, ó, fica alegrinha. Não fica com a cara tristinha, não. A Vilma é uma boa amiga, né, da Fernanda e da Salete. Aí, a Fernanda sai correndo atrás daquela mãe horrorosa dela. E diz, eu não posso emprestar três mil reais, é muito dinheiro. E também não acho justo tirar da poupança da Salete. E a mãe dela diz, eu falei que eu devolvo. E a Fernanda diz, vai que não dá, vai que demora. E a mãe dela diz, mas a menina vai precisar desse dinheiro para alguma urgência? Sim. E a Fernanda diz, não, mãe. Então, a mãe dela olha para ela e diz, três mil reais. Três mil que eu preciso. Se eu chego no advogado com dois mil e novecentos, ele não vai fazer o abatimento de cem reais, que eu sei disso. E depois, qualquer coisa que você precisa, tem o Tel que nunca deixou de te ajudar, não é? Eu não. Eu não tenho ninguém. A não ser você, né? E você, está trabalhando ou voltou para a rua? E a Fernanda diz, eu estou trabalhando. E a mãe dela pergunta, onde? E a Fernanda diz, no hotel. E a mãe dela diz, no hotel? No mesmo hotel em que ele trabalha também? E a Fernanda diz, é, é, sim. Mas não foi ele que me arrumou, não. Consegui por mim mesmo. E a mãe dela diz, eu acredito, acredito muito, com essa capacidade que você tem de fazer as coisas. Gente, como a mãe dela é horrível, dá nervoso de ver. E a Fernanda diz, tudo bem, eu te empresto o dinheiro, vamos comigo no banco. E a mãe dela diz, é, sim, é que uma filha deve falar com a mãe, é assim que se fala. Enquanto isso, Cláudio está na beira da praia, olhando o mar e pensativo. E na escola, Raquel está dando sua aula na piscina. Estão todos ali na piscina, jogando vôlei. E nisso, Fred não está muito concentrado na partida de vôlei. Raquel pergunta para o Fred o que está acontecendo. E o Fred diz que não está nada disposto. E Raquel fala para o Fred, então, sair da piscina para não atrapalhar o jogo dos outros alunos. E nisso, Paulinha fica jogando toda a sua ironia, o seu veneno. E fala para a Marcinha, é, sempre nas aulas da Raquel, tem alguma coisa com o Fred. E o Marcinha diz, é, o Fred anda muito disperso, muito quieto. E Paulinha e Marcinha estão ali conversando nisso. Clara joga a bola e acerta na Paulinha. E diz, aí, desculpa, Paulinha. E Paulinha diz, desculpa, nada. Você fez de propósito. E Rafaela diz, você estava distraída. E Paulinha diz, eu não estou falando com você. E Clarice, eu não fiz de propósito, eu juro. E Carlinhos diz, calma, calma. E Raquel diz, é, você estava distraída, sim, Paulinha. Eu estava conversando com a Marcinha, eu vi. E Paulinha diz, ah, o que é? O queridinho saiu, você ficou olhando para mim de marcação, é? E Raquel diz, eu não entendi o que você falou, quer repetir. E Marcinha diz, Paulinha, para com isso. E Paulinha ficou olhando, assim, para a Raquel. E diz, não se faz de sonsa. E Raquel diz, sai da piscina, Paulinha. E Paulinha diz, por quê? Por quê, Raquel? E Raquel diz, eu estou mandando, sai agora da piscina. E Paulinha sai toda brabinha da piscina. E Raquel diz, vocês podem continuar com o jogo. Paulinha sai da piscina, olha assim para a Raquel. Fiquei encarando, estou aqui. Fala, toda grossa. Raquel olha para ela e diz, vai para o vestiário, toma um banho, troca de roupa e me espera na secretaria, que eu quero conversar com você na presença da Helena. E Paulinha diz, o que foi que eu fiz? E Raquel diz, você sabe muito bem o que fez. Não se faça você de sonsa. Vai. E Paulinha vai para o vestiário tomar um banho furiosa. E Diogo vai até a casa da Lorena. E Lorena diz, meu filho, não fica nervoso. Andando de um lado para o outro, senta. Olha só, come uma fruta, toma um café. E Diogo diz, eu estou bem, minha mãe. Relaxa. E Lorena diz, é claro que o seu quarto está aí para você usar quando você quiser e o tempo que você quiser, meu filho. Mas pensa bem, vê se é isso mesmo que você quer. Pensa com calma. Seu casamento já começou e já acabou tantas vezes, meu filho. Isso desgasta uma relação, queima um com o outro, né? Meu filho, quando vocês realmente terminarem, na última vez que vocês se encontrarem, vocês vão estar, e assim, com muita raiva um do outro, meu filho. E Diogo diz, mãe, eu não aguento mais só isso. E Vidinha diz, ah, Diogo, desde o começo do casamento de vocês, eu escuto a mesma coisa, cheio de altos e baixos. A gente já está acostumado, né? E Lorena diz, é que essa menina é muito mimada, né? A Marina é muito mimada, muito bobinha, gente. Mesmo grávida, mesmo quando estava casada com você, ela se portava como uma garota de 15 anos. E não é como qualquer garota de 15 anos. Nossa irmã está aí, ó. Com 15 anos, ela tinha a cabeça no lugar. Vidinha dá risadas. Eu não sei o que eu ganhei com isso, mas de qualquer coisa eu agradeço, né, mãe? E Lorena, de só o fato de você não ser boba, você já ganhou, meu amor. E a Silvia e a Frane, meu filho, o que eles disseram? Diogo diz nada. Nada, ficaram olhando para a gente e vão falar o quê? E Lorena diz, é, o que que vão falar? A gente fala nessas horas, a gente fala até besteira, né, meu filho? Mas fala alguma coisa, né? E Vidinha diz, ai, gente, vamos falar de outras coisas, cada um vai morar na sua casa e pronto. E Lorena diz, o bom filho, a casa torna, nisso toca a campainha. E Lorena diz, vem cá, meu filho, isso é definitivo? Você vai ficar dormindo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, o que você decidiu? E Diogo diz, eu não sei, mãe. E nisso entra a Théo, cumprimenta a todos. E Lorena convida a Théo para tomar um café e Théo diz que já tomou um café da manhã junto com o Rafael. E Théo pergunta, você viu se por acaso a Helena já saiu para ir para a escola? E Lorena diz, não, não sei não, Théo. E nisso Célia diz, eu vi sim, eu vi sim a hora que ela saiu para a escola. E Lorena dá risada e diz, ó, qualquer coisa você perguntar para a Célia, que a Célia sabe da vida de todo mundo. E Célia diz, longe de mim, ser fofoqueira. É que eu vi assim por acaso a hora que ela saiu, né, de manhã cedo, a hora que eu fui pegar o jornal, foi isso. E Lorena diz, afinal, eu também quero falar com a Helena. Ela me pediu a casa emprestada de Petrópolis. Acontece que o Diogo e a Marina estavam lá, mas já voltaram. Então ela pode ir esse fim de semana, não precisa esperar pelo outro. E Théo diz, muito bem, é que eu trouxe os documentos aí, que ela pediu para examinar, mas eu deixo com a Sônia. Qualquer coisa ela entrega para a Helena. E Théo pede uma carona para o Diogo até o hotel. E já na escola, na secretaria, estão Paulinha e Raquel conversando com Helena. E Helena diz, que história é essa de ficar com insinuações, Paulinha? E Paulinha diz, eu não fiz nada disso, não sei nem do que vocês estão falando. E Raquel diz, sabe muito bem. Paulinha, me desculpe, Helena. Eu não costumo polemizar com alunos, não. Mas desde que eu entrei nessa escola, que a Paulinha tem lançado indiretas pesadíssimas contra mim. Helena, olha assim, Raquel diz, eu nem diria indiretas, eu diria diretas, porque ela não faz a mínima questão de ser sutil, né, Helena? E Paulinha, toda sem educação, disse, se a carapuça serve, né? E Helena diz, o que é isso, Paulinha? Isso é jeito de falar com a sua professora? E Paulinha diz, ha! E Helena, peça desculpas. E Paulinha diz, eu não falei nada. Helena, se exalta, se levanta, e peça desculpas imediatamente. E Paulinha ficou olhando, assim, de cima, assim, desculpa. E Helena diz, peça desculpas, olhando para a sua professora. Paulinha olha com a cara feia, assim, conta-se à vontade e diz, me desculpa. Cínica. E Raquel diz, tudo bem. E Helena diz, eu não quero mais ouvir uma queixa sobre você nesse colégio. E não pense que eu não sei das suas brincadeiras de mau gosto com a Santana. Eu sei, finge o que, finge o que não vejo, para evitar mais problemas, não é, Paulinha? Mas, de agora em diante, eu vou ficar de olho em você, eu vou ficar em cima. E a próxima que você fizer, meu bem, aí nós vamos ter uma conversa bem séria. Você, o seu pai e eu. E em outros termos. Paulinha, está entendido? Paulinha ficou olhando, assim, e Helena diz, pode voltar para a aula. Paulinha vai, levanta para sair, sem dizer nada, e Helena diz, espera. Paulinha olha, assim, brava, e Helena diz, peça licença, Paulinha. Paulinha olha e diz, com licença, vira as costas e sai. Gente, o que a Paulinha faz com a Santana? Eu acho muita crueldade, eu acho um cúmulo. E Helena diz para a Raquel, essa menina é fogo, mas fogo mesmo. Ela sempre foi difícil, sempre ficou muito pior, depois que veio morar com o pai, parece que ficou toda revoltada. Eu não sei. Mas e você, Raquel? Está querendo falar mais alguma coisa comigo? E Raquel diz, sim, Helena. Eu quero falar sim, mas em outro lugar, outra hora, um assunto particular, né, Helena? E a Helena diz, tudo bem, me liga, a gente marca, de repente, você vai lá em casa, ou eu vou na sua, ou então, almoçamos no Leblon, jeito que você achar melhor, Raquel. E já Santana está conversando com a Rosinha, e Rosinha diz, você terá que repor umas três aulas para os alunos não ficarem no prejuízo, Santana, né? E Santana diz, ah, eu pensei que eu estivesse devendo apenas duas aulas, e Rosinha diz, eram duas, né? Mas teve aquela lá, que você abandonou todo mundo, largou os alunos na sala, teve até briga, lembra? E Santana diz, nem me faça lembrar disso, que eu morro de vergonha, né? Nisso chega Osvaldo, e Paulinha está passando, assim, tomando água, e Osvaldo diz para Paulinha, oi, filho, estava preocupado com você, estava procurando você. Paulinha olha com cara de nojo para ele, despreocupado com o quê e por quem? E Osvaldo diz, porque você foi falar com a professora. Ele, eu não fiquei preocupada, né? E Paulinha olha toda grossa e diz, larga do meu pé, larga do meu pé e vê se me esquece. E Osvaldo diz, eu me preocupo com você, minha filha, porque eu sou teu pai. E Paulinha diz, que pai, vê se a gente enxerga. Gente, dá nervoso de ver essa menina falar com o pai dela. Credo, ela é muito ruim. Ela vira as costas e sai andando brabinha. E Osvaldo olha todo sem graça, para Santana e para Rosinha, que estavam escutando a conversa deles, né? E já na loja de motos, Cláudio e Rodrigo estão conversando. E Cláudio diz, hoje eu vou abrir todo o jogo para Edvigens, eu vou contar toda a verdade para ela. E Rodrigo diz, ó, vai ser dureza, hein, cara? E Cláudio diz, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que falar toda a verdade para ela. Eu não posso ficar com ela, sabendo que a Gracinha está grávida de mim, e Edvigens não sabe nada. Eu vou ter que falar a verdade para ela, não é justo com ela. E Rodrigo diz, ah, sei lá, cara, às vezes é melhor esperar um pouco, você não acha? E Cláudio diz, não, cada dia que passa pior, hoje ela nem atendeu meu telefone, e com toda razão, ela não deve estar entendendo nada do que aconteceu. E Rodrigo diz, é verdade, né, meu amigo? Já na casa da Edvigens, no quarto dela, estão Clara e Rafaela conversando, e Rafaela diz, deve ter acontecido alguma coisa, você tem que procurar saber, diz Clara, e Edvigens diz, eu não quero saber nada, para mim acabou, acabou, vocês não sabem a vergonha que eu senti, tá? Eu queria que o chão abrisse, eu me afundasse, sabe, de tanta vergonha. E Rafaela diz, mas será que ele não pode estar doente? Não sei. E Edvigens diz que nada, né? Eu sei lá, mas não é isso não, eu acho que ele perdeu a vontade de ficar comigo, acho que foi isso, né? E Clara diz, ah, peraí, Edvigens, calma, ele vai voltar, ele vai explicar tudo o que aconteceu, ele vai te explicar. E já na casa da Ilda, Ilda está confeitando um bolo lindo, chega Leandro, bem sério, assim, Ilda diz, ai, hoje você chegou do vôlei com uma cara tão fechada, o que houve? E Leandro diz, a mala da tua irmã, resolveu aparecer na praia todo dia de manhã, para monitorar a vida do Sérgio, para ver se ele olha para alguma garota, para ver se ele está conversando com a Vitinha, com a Dóis, Deus me livre. A mulher, depois de adulta, resolveu ser leão de chácara do marido, a Ilda diz, pelo visto, ela continua a mesma, né? E Leandro diz, é bem pior, pelo menos antes, ela enchia o saco do Sérgio na casa deles, né? Agora não, agora não, ela torra o saco de todo mundo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ilda diz, mas você sabe que ela vai até a barra daí, né? E Leandro diz, ou vamos jogar vôlei em Angra dos Reis, Cabo Frio, sei lá, né? Pelo amor de Deus, Ilda. E Leandro olha para o bolo lindo da Ilda, e diz, que bolo lindo, mas eu já voltei aqui, porque eu estou atrasado, hein? Nisso, entra a filha dele, se despede do Leandro, e olha assim para o bolo que a Ilda está fazendo lindo. E Cláudio chega na escola para conversar com a Edvigens. Osvaldo vai até o Cláudio, melhorou de ontem, Cláudio, e Cláudio diz, mais ou menos, e a Edvigens, você sabe se está aí? E Osvaldo diz, está lá na casa dela, e Cláudio diz, eu vou lá falar com ela, e Osvaldo diz, e atenta, a casa é sua, e Cláudio vai para conversar com a Edvigens. Cláudio chega na casa da Edvigens, a porta está aberta, ele vê que não tem ninguém dentro, ele entra e vai até o quarto da Edvigens, abre a porta devagarzinho, e está a Edvigens lá deitadinha na cama. Ele fecha a porta devagar ao ver que a Edvigens está dormindo e se aproxima dela. E Fernanda chega em casa, está a Salete lá na sala comendo bolo, junto com a Vilma. Fernanda chega, entra, olha assim para a Vilma, e Vilma diz, demorou pacas, e Fernanda diz, é o banco lotado, e Vilma diz, é, abriu a bolsa pelo jeito, e Fernanda diz, não teve outro jeito, mas depois a gente conversa, e você filha, está bem? E Salete diz, mais ou menos, mãe? E Fernanda diz, ah, minha Santa Rita das causas impossíveis, me ajuda, por favor. E Fernanda diz, filha, eu já estou indo para o trabalho, você vai comigo, tá? Eu já liguei da rua, já falei com o Rafael, pedi para ele deixar você desenhando num cantinho lá em algum lugar, tá filha? Vamos logo, porque eu já estou atrasada. E viu, mas e eu estou indo botar o meu feijão no fogo, e depois eu quero falar com você, minha amiga. Fernanda vai escovar os dentes, para se arrumar para ir, e nisso, Salete vai atrás dela, fica olhando, assim, e Fernanda diz, que foi, filha. E Salete diz, é verdade o que a vovó falou? E Fernanda diz, o quê? E Salete diz, que você nem sabe quem é meu pai, Fernanda olha, assim, para ela, sem saber o que dizer, né? Cláudio fica lá olhando Edivirgens, enquanto ela dorme, fica bem pertinho dela, nisso Edivirgens acorda assim, abrir os olhos dele, e diz, mãe, é você que está aí, pai, é você, e Cláudio não fala nada, Edivirgens levanta rapidamente, se assusta, eu ver que é Cláudio parado ali em sua frente. Já na casa da Fernanda, ela diz, filha, onde foi que você escutou isso, hein? Da onde que você tirou isso? E Salete diz, eu ouvi a vovó dizendo, mãe, que você nem sabe quem é o meu pai, né mãe? E Fernanda diz, mas isso não é verdade, minha filha, não é verdade, não é nada disso, você não entendeu direito, é isso, e que história é essa de ficar escutando atrás da porta agora, hein filha? E Salete diz, você sabe ou não sabe, Fernanda diz, filha, o que foi que a mamãe contou pra você? E Salete diz, que quando eu nasci, ele viajou e nunca mais voltou, e Fernanda diz, pois foi exatamente isso que aconteceu, não acredita na mamãe? Salete olha, meio assim, diz, eu acredito, mas é que todo mundo tem pai, mãe, e eu nem sei quem é ele, eu nem conheço ele, e Fernanda diz, mas eu sei quem é, e tudo aconteceu exatamente como eu contei pra você, minha filha? E Salete diz, aonde ele está agora? E Fernanda diz, eu não sei, minha filha, eu não tenho essa resposta pra dar pra você, e Salete diz, por que você não gosta de falar dele? E Fernanda diz, por que isso agora? Olha a hora, nós estamos atrasadas, você quer que a mamãe perca o emprego? É isso? E Fernanda diz, ó, eu vou te mostrar uma coisa, mas tem que ser muito rápido, senão eu realmente vou perder o meu emprego, minha filha, vamos. E já na casa da Edvige, ela diz, Cláudia, o que você está fazendo aqui? Cláudia fica olhando assim, e diz, vamos conversar? E Edvige diz, para com isso, Cláudia acabou, chega, e Cláudia diz, deixa eu falar, e Edvige diz, falar o que? Hein? Falar o que? Que você não está mais afim, que acabou, é isso que você quer falar? Não precisa falar, não precisa explicar nada, eu já estou morrendo de vergonha, não precisa ter pena de mim, Cláudia diz, para com isso, pena de você, por quê? Por que ter pena de você? Quem está morrendo de vergonha, que sou eu, para com isso, me ouve, e Edvige diz, eu entendo que eu não sou a menina mais atraente, e mais descolada que existe, eu sei, eu não sou mesmo, mas, não tenho experiência, não sei o que fazer, não sei como agir, não precisa falar, eu entendo que você tenha perdido a vontade, de estar comigo, eu entendo, não fala mais nada, Cláudia, não fala mais nada, não precisa explicar nada, senão eu vou acabar me sentindo pior do que eu já estou, vai embora, Cláudia, por favor, vai embora, Cláudia diz, você não vai me deixar falar mesmo? E nisso, a mãe dela, entra no quarto, e diz, ai, desculpa filha, desculpa Cláudia, e Edvige diz, tudo bem mãe, o Cláudio já está de saída, e Cláudia diz, não, não estou não, eu vim conversar com você, eu vim para explicar o que aconteceu, e Edvige diz, o que foi mãe, o que a Rosinha quer, e Ana diz, é que deu um probleminha no computador da mesa da Rosinha, ela queria saber se você podia dar uma olhadinha, e Edvige diz, tudo bem, fala que eu vou em dois minutos, e Cláudia diz, diz que ela não pode agora, por favor, Dona Ana, e Ana diz, tudo bem, não é nada importante, mas, vocês dois aqui, vocês não são crianças, nada de discussão, tá bom, e Ana sai, e ficam os dois conversando, e Edvige diz, chega Cláudia, não tem mais nada para falar, eu vou sair daqui, Cláudia segura, e diz, você vai me ouvir, Edvige, Cláudia levanta, fecha a porta do quarto da Edvige, e senta na cama, e já na casa da Fernanda, Fernanda pega uma caixa, e mostra para Salete, o que tem na caixa, diz que são correspondências, muito antigas, e Salete diz, o que tem do meu pai, aqui dentro dessa caixa, mãe, e Fernanda diz, tem, tem dois ou três cartões postais, de dois ou três lugares, que ele visitou, depois que você nasceu, mas eu não posso ficar procurando muito, senão vou chegar atrasada, e Salete diz, como ele se chama, mãe, e Fernanda diz, Miguel, Salete, olha assim, e Fernanda diz, tenho duas fotos, que ele aparece, e Salete fica toda animadinha, diz, jura, deixa eu ver, Fernanda pega a foto, e mostra para Salete, e diz, essa aqui é uma foto, de um grupo de pessoas, que ele está, e eu também, olha aqui, esse aqui, tocando violão, é o seu pai, e Salete fica toda feliz, e Fernanda diz, está vendo a mamãe do lado dele, e Salete diz, ele toca violão, e Fernanda diz, arranhava, tocava mal, mas na época eu falava que tocava bem, só para ficar feliz, e Salete diz, aqui não dá para ver direito, mas ele era bonito, mãe, e Fernanda diz, ai, isso ele era assim, muito, minha filha, eu tenho umas outras fotos, mentira, tenho mais uma, mas eu não posso ficar procurando agora, minha querida, senão a gente vai chegar muito atrasada, daqui a foto para a mamãe, e Fernanda guarda tudo, e Fernanda diz, tem muito tempo que ele não manda nada, e Salete diz, por quê? E Fernanda diz, ai, minha filha, por quê? Porque ele deve ter casado, deve ter tido outros filhos, não é? Mas olha, eu te mostrei isso, para você ver que você tem um pai sim, minha filha, que eu sei quem ele é, e muitas crianças como você, não conhecem os pais, mas isso não quer dizer que eles não existam, minha filha, eu posso te garantir que o teu pai existe, eu não te fiz sozinha, e Salete diz, eu nunca vou conhecer ele, e Fernanda diz, não sei, minha filha, o mundo dá tantas voltas, sei lá, minha filha, quem sabe um dia vocês se encontram, e Salete diz, eu não posso escrever para ele, para dizer que eu quero conhecer ele, e Fernanda diz, ah, filha, é que, é que há muitos anos se passaram, e eu não sei onde ele mora agora, sabe? E Salete fica rindo assim, falando, Miguel, e Fernanda desgostou do nome do seu pai, e Salete diz, sim, na minha sala, tem um menino que se chama Miguel, e Salete diz, e o menino, mãe? E Fernanda fica assim, que menino? E Salete diz, ela fica muito nervosa, fica falando besteira, é isso, falando coisas sem pé, sem cabeça, falando bobagem, foi isso, você não conhece a sua avó, não sabe como ela é, um dia ela aparece, some, ela é assim, não dá para confiar nela, não dá para confiar no que ela fala, minha filha, e aí, acredita na mamãe ou não? E Salete diz, acredito, mãe, Fernanda diz, então vamos, vamos, que a mamãe está atrasadíssima, já na casa da Marta, a Marta está na sala, e chega Celeste com umas flores para pôr na sala, e Marta pergunta, você sabe se o Cláudio já tomou café hoje, Celeste? Celeste diz, ele não quis, não senhora, ele saiu bem cedinho, ele saiu bem cedinho, e Marta diz, eu não consegui falar com ele, mas você sabe se ele recebeu algum telefonema, se aconteceu alguma coisa logo de manhã, e Celeste diz que eu saiba, não senhora, e nem ele comentou nada comigo, Celeste vai saindo, assim, Marta pergunta, e a gracinha é Celeste, e Celeste diz, está na copa, tomando café, e Marta diz, ok, pode ir, e Celeste diz, com licença, dona Marta, e sai, e Marta pega o telefone para ligar para o Cláudio, já na casa da Edvigens, Cláudio, e Edvigens continuam conversando, e Edvigens diz, eu não quero saber nada, nada, não quero que você fale nada, e Cláudio diz, mas por que você não quer me ouvir? Por que você não quer me ouvir, depois de tudo que a gente viveu junto, tu acha que eu não tenho uma explicação? E nisso o celular do Cláudio fica tocando, tocando insistentemente, e eles continuam a conversar, e Cláudio diz, você acha que eu não tenho nenhuma explicação para te dar? E Edvigens diz, você vai falar o que, Cláudio, que eu não sabia o que fazer, ou que você estava com algum problema, que é inexperiente? Ah, Cláudio, por favor, fala logo, que perdeu a graça, e pronto, e Cláudio diz, não é nada disso, e Edvigens atende logo, essa droga do celular, que está me dando nos nervos, esse barulho, Cláudio pega o celular, e diz, e Edvigens grita, atende Cláudio, Cláudio atende, e é Marta, e Marta diz, Cláudio, meu filho, e Cláudio diz, mãe, faz um favor para mim, me esquece, faz de conta que eu morri, e desliga o celular, muito nervoso, e Edvigens olha assim, e Marta pega o telefone, e tenta ligar novamente, para o Cláudio, e ele não atende, ela desiste, e Cláudio olha assim, para Edvigens, e Edvigens diz, tá bom, tá bom, eu falei para você, que você não precisa falar nada, que não precisa explicar, mas se você está insistindo, tudo bem, fala, vamos acabar logo com isso, de uma vez, e Cláudio olha assim, meio sem graça, e diz, Edvigens, eu não consegui ontem, na verdade, eu não achei justo, ir para a cama com você ontem, e Cláudio chorando, diz, é que antes, antes, eu acho que você tem que saber, de uma coisa, Edvigens olha assim, preocupada, Cláudio olha sem graça, e diz, a Gracinha, a Gracinha está grávida, ela está esperando um filho meu, Edvigens fica olhando assim, para o Cláudio, apavorada, tipo, sem palavras, Cláudio chorando, e Edvigens também chorando, e ela fica olhando assim, séria para ele, sem ação, e esse foi o capítulo narrado do dia, o que vocês acharam, Cláudio contando para Edvigens, que a Gracinha está grávida, comentem aqui, não esqueçam, se estiverem gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, de se inscrever, e não esquece do like, muito, muito obrigada, e fiquem com Deus! E aí Legenda Adriana Zanotto